Bom dia, bom dia meus amigos, Avenida Prudente de Moraes saindo agora aqui do bairro de Candelaia, entrando no bairro de Lagoa Nova, o estádio está aqui do lado, a Arena das Dunas, cidade do Natal, Rio Grande do Norte, aqui no viaduto, na ponte Estalhada, o parquinho está indo embora, o parque Universal, a gente vai aqui numa rua, aqui no prédio, e depois eu volto, que eu vou aqui para o dentista, oito horas e trinta e sete minutos, aqui já tem trânsito, aqui já estava lá em Parnamirim, lá em Parnamirim, Parnamirim mesmo, não Nova Parnamirim, aqui a gente já vai pegando um pouco mais de retenção, de um semáforo para o outro, trânsito, quando a gente vai pegando aqui a retenção de carro, ela está aberta o ar, eu não posso usar esse lado da direita aqui, a não ser que eu fosse entrar aqui à direita, se eu fosse entrar aqui à direita, eu usaria, e Natal é uma cidade que está montando acima do normal, estão montando e montando muito, rolou uma polêmica muito grande, muito grande mesmo, com um radialista, e ele chamou outras pessoas, por que desse motivo de tanta multa? Bom pessoal, estou aqui chegando na Senador Salgado Filho, Avenida, Senador Salgado Filho, é um colega meu ali, esse ônibus, o Pereira, 020-23, serviu a aeronáutica junto, Avenida Nascimento de Castro, Eu vou aqui no dentista, comecei a fazer uma limpeza, não terminei, dessa vez eu vou começar e vou terminar, chamada limpeza de tártaros, tem umas, tem uns, como é que se diz, uns negocinho aqui para fazer também, esqueci o nome, tem uma restauração e tem dois negocinho aqui, esqueci o nomezinho, cara, bota aqueles, bota aqui aquelas agulhinhas aqui, fica uma hora, uma hora e meia, para poder fazer, para poder colocar um dente do lado, em cima, esqueci o nome, canal, 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 essa vez eu vou marcar e vou marcar e vim direto, avenida Nascimento de Castro, lá tem estacionamento, mas se tiver um estacionamentozinho aqui nesse canteiro, eu já vou parar logo por aqui, vamos ver se vai ter vaguinha aqui, nenhuma vaga, não, tinha ali, para mim que não vieram no vento, mas aqui na frente tem, tem isso aqui do lado, é aqui do lado, mas aqui na frente tem, não vamos cuidar da boca, higiene no caldo, vamos lá pessoal, aqui ainda na Nascimento de Castro, vamos até o Via Direta, até o Shopping, Via Direta agora, vou deixar aqui os carros passar, na hora que o sinal fechar ali atrás, abre espaço aqui, para a gente, entrar nessa outra via, meio dia e 41 minutos, na cidade do Natal, vamos lá, deu uma brecha, a gente entrou, vamos pegar aqui a Jaguarari, e ver se dá para pegar ela perto aqui, vai dar certo, maravilha, a avenida, isso aqui é uma avenida, não chega a ser uma rua, a avenida Jaguarari, vamos seguindo aqui, para a gente, vamos lá na frente, pegar a esquerda, sair lá no Via Direta, vou sair lá no Via Direta, Cidade do Natal, Rio Grande do Norte, região Nordeste, Brasil, América do Sul, estamos por carro, aqui onde nós estamos, ver se esse sinal abre, para a gente seguir em frente, abre eu, vamos lá, Rua Jaguarari, avenida Jaguarari, vamos lá, vamos lá, praia shopping, dia de som, aqui para o meu lado esquerdo, o céu está bem mais azul, azul mesmo, espaço sabor, self service, se a gente pega mais um sinal aberto, aí é maravilha, sabor e trigo, alguém me falou dessa padaria aí, numa live, acho que foi essa aí, sabor e trigo, sabor de trigo, sabor e trigo, que tem ela aqui, na Jaguarari, se não me engano, tem ela também lá, na Romualdo Galvão, a próxima avenida aí, na frente, é a Capitão Morboveia, ver, Padaria São Miguel São Miguel Padaria aqui do lado Aqui na frente a gente vai Entrar à esquerda, vamos ver se vai dar certo Que a gente Tem que dar certo, porque a gente já sai lá em Candelária Candelária pega ali A Avenida Pedro Gonçalves O Avenida Pedro Gonçalves Já sai ali na BR-101 Drogazil Palco do momento Avenida ou Rua Jaguarani Cidade do Natal Rio Grande do Norte Bora Vamos embora Vamos ver se dá pra passar o sinal Tem uns carros aqui que pararam Um buraco ali também Aqui, vamos entrar nessa aqui À esquerda Se a gente entra aqui Na frente desse caminhão Aí vem pesado Subindo lento assim Porque tá pesado Pegando aqui o GPS Pra ver o nome dessa rua Não sei o nome de todas as ruas Algumas a gente sabe Outras a gente não sabe Rua Militão Chaves Aqui no Conjunto Candelária A Candelária aqui do Conjunto Candelária É do lado direito As casas do Conjunto Candelária Rua Militão Chaves Agora estamos chegando aqui Na Avenida Prudente de Moraes Mais uma vez Estamos aqui pela Avenida Prudente de Moraes Então a gente já Já passamos aqui pelo bairro de Candelária Fomos pra Lagoa Nova Lagoa Nova Candelária de novo Rua Militão Chaves Vamos pegar aqui a esquerda Melhor vamos entrar à esquerda Rua Pedro Gonçalves Conjunto Candelária Continuamos por aqui Vamos pegar aqui a rotatória Aqui perto da igreja Da igreja católica Esse carro passa aí Vamos lá Tem uma pracinha aqui do lado Com algumas árvores O pessoal aí senta pra Dar aquela descansada Rua Ataúlfo Alves Rua Ataúlfo Alves Já vamos chegar aqui na BR-101 Na verdade vamos estar lá Na lateral Na marginal da BR-101 Aí a gente vai até ali A gente vai até ali O viaduto do Cona Negra Pra poder fazer a volta E vir ali Aqui é pra não via direta Aqui tá como na BR-101 Aqui tá como na BR-101 Bem-vindo a senador Salgado Filho E a principal é BR-101 Estamos aqui na lateral Do Natal Shopping Nessa rua aqui A gente entra Pro estacionamento Do Natal Shopping A direita Também vai ali Pro estacionamento Do Carrefour Radarzinho de 80 Tá virado ali Pra BR-101 Vamos entrar aqui no viaduto Agora a gente faz aqui o contorno Pega a direita Pra voltar pra BR-101 No sentido contrário Com o Center Ferreira Costa Indo em frente Bairro de Cidade Jardim Do lado esquerdo E um pouquinho do lado direito Capim Macio Um pouquinho mais à frente E Ponta Negra Agora sim Se você quiser ser um membro Do nosso canal É bem facinho Vai aí Você vai ver tudo direitinho Vai ter um nome aí Seja membro Vai nos ajudar Nos nossos deslocamentos Agradecemos Agradecemos de coração A presença de todos vocês O Venda já vai deixando aquele like aí pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal E já estamos chegando aqui no via direta Shopping via direta Aqui é o pessoal da Universidade A maioria desses jovens É aqui da Universidade Que tem um ônibus na Universidade Que faz a rota E deixa eles aqui perto Pra eles pegarem o ônibus Pra casa Seu destino Shopping via direta Tem um centro clínico da Unimed Aqui do lado direito Um centro clínico da Unimed E chegamos aqui no shopping via direta Vou agradecendo a todos vocês Muito obrigado pela presença Obrigado por assistirem o vídeo Agradecemos de coração Imensamente A todos vocês Muito obrigado Muito obrigado mesmo Aqui vai ter um pouquinho de sono Quando voltar Vai estar bom Valeu Um abraço Tchau